Bom dia, Santa Catarina. Estamos começando mais um programa Destaques SC. E no programa de hoje, junto com a nossa parceira, ela que é uma experte em harmonização facial, doutora Paula Paz. Prazer tê-la aqui com a gente mais uma vez no nosso programa, doutora. Obrigada, o prazer é todo meu. E vamos falar um pouquinho das tendências, né? Que eu trouxe muitas novidades do Rio de Janeiro. Participou agora de um congresso fantástico, que com certeza existiam grandes profissionais e pessoas que são hoje referências nesse segmento, né? Isso. É um congresso bem específico, né? Dessas áreas de rejuvenescimento, tudo. E a gente viu, a gente confronta muito os tratamentos do que os profissionais mais bem requisitados estão fazendo pra gente evoluir os tratamentos, né? Inclusive, a gente estava junto, vendo o que essas pesquisas também estão mostrando. Porque tem resultado clínico, que muitos profissionais mostram, mas a gente tem que embasar os nossos tratamentos na parte científica. O que os trabalhos científicos estão comprovando na prática da harmonização facial pra gente trazer pros nossos pacientes? E você esteve batendo um papo lá também com uma especialista, né? Quem era ela? Isso. A doutora Simone Sattler, que é referência no Rio de Janeiro e em todo o país, é uma professora super renomada. E ela apresentou um caso de full face ao vivo, que a gente até trouxe pra mostrar aqui no programa também. E ela vem acrescentando muito e reafirmando as técnicas que a gente vai fazendo de preenchimento. Porque cada rosto, ele é um desafio. Então, assim, não tem receita de bolo na harmonização facial. A gente tem que traduzir muito bem o que a gente precisa fazer no paciente pra conseguir um resultado legal. Então, assim, como cada rosto um é diferente do outro, as necessidades também são diferentes. Então, como essas necessidades são diferentes, todas as técnicas que a gente puder buscar, quanto maior for o nosso arsenal terapêutico, maior a nossa chance de resultado. Então, vamos acompanhar o que aconteceu nesse grande congresso lá no Rio de Janeiro. Então, nós estamos aqui no Rio de Janeiro, no Master Day, com a doutora Simone Sackler, que é a referência em harmonização facial, e responsável por todo esse evento. E eu gostaria que ela nos contasse um pouquinho mais de como foi essa ideia, como foi organizar esse evento, né, e que já se tornou uma referência pra harmonização facial. Na verdade, começou em 2016. Eu ia fazer um encontro de alunos no final do ano, com várias palestras interessantes a respeito desse assunto. Era um momento difícil, em que havia muito debate sobre a atuação do cirurgião dentista, se pode, se não pode, então, naquela época havia muita resistência, até que hoje, graças a Deus, já é uma especialidade da odontologia, a harmonização orofacial, mas naquela época não era. Então, era um encontro pra 50 pessoas, e, na verdade, esse encontro foi de 180, aumentou muito. E acabou sendo no hotel, e foi o primeiro encontro, o Master Day, o doutor Faciari, que era dos alunos da odontor Faciari. Então, o evento começou assim. E hoje já estamos aqui com quase mil pessoas, não é isso? Então, o evento cresceu demais. Bastante. E tem que ter muito respaldo científico e muito carisma pra reunir nomes tão importantes, né? Como reuniu a doutora Antônio Largura, a Tereza Escarga, então, profissionais... O senhor Antiólio, o Daniel Machado... Falar nomes é complicado, porque são mais de 50 professores que estão aqui, em cinco salas diferentes, dando palestras interessantíssimas, e a gente ouve os congressistas falando Ah, esse é bom, tá difícil de escolher. Eu não sei pra onde que eu vou, porque tudo é bom. E se tudo é bom, que bom! Mas essa foi uma dúvida que eu te confesso, que eu também fiquei bem dividida em alguns horários. E Florianópolis vai ser muito beneficiada com essas técnicas também, a gente já tá chegando com muitas novidades, né? Aprimoramento do conhecimento científico, que é muito importante. Como a gente frisa que na harmonização não tem nada que é empírico, tem muito estudo, e várias pessoas em vários lugares do mundo estudando muito isso. E, doutora Simone, o que a gente pode esperar do Master Day 2020? Então, é só fazer um comentário importante, que eu acho muito importante, na palestra que eu dei ontem. Até eu falei do estudo recente do Cotofana, um artigo de 2019, randomizado, um artigo com meta-análise, que solidifica essa atuação crescente em procedimentos minimamente invasivos, porque nós hoje envelhecemos e não queremos que a nossa face, que o nosso físico mostre esse envelhecimento, porque a mente não envelhece, a mente ainda tá jovem, com 30, 40, 50 anos, nós ainda nos sentimos jovens. Então, é um estudo que solidifica essa progressão geométrica, buscando os procedimentos minimamente invasivos. Para isso, os profissionais estão se capacitando cada vez mais, e, obviamente, o mercado de trabalho seleciona aqueles bons profissionais de acordo com os seus resultados, com o seu atendimento, né? Então, tem para todas as áreas, e no Master Day, nós não temos preconceito, que nós recebemos médicos, dentistas, biomédicos, farmacêuticos, todos que os seus conselhos de profissão regulamentam essa atuação. Então, aqui nós reunimos um grande número de profissionais que realmente querem se capacitar e que é o melhor para o seu paciente. E isso é o que a gente deseja, capacitar as pessoas para que elas possam atender cada vez melhor e oferecer um tratamento melhor para os pacientes. Então, essa foi a entrevista com a doutora Simone, responsável pelo Master Day, e que beneficia tantos profissionais com seus conhecimentos científicos de alto gabarito. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços sempre com o mesmo compromisso e agilidade, seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços, a serviço do seu bem-estar. Envelhecer com dignidade. Isso é o que todos esperamos ao final da jornada. Mas nem sempre é assim. Muitos idosos não podem contar com o apoio e cuidado de suas famílias. Há um ano atrás, eu estava me sentindo um João Ninguém, porque eu só pensava em dar um fim na minha vida. Eu não tenho família aqui, fui criada longe dos meus parentes, não conheço quase ninguém da minha família, e então me sinto muito sozinha. Dona Graça é mais uma idosa em situação de vulnerabilidade social acolhida pelo Centro Dia da Pessoa Idosa e conta como em um ano sua vida mudou. Mas depois que eu conheci o Centro Dia, eu renasci. Eu renasci, agora estou com vontade de viver cada dia melhor. Agora eu estou me sentindo valorizada, entende? E após um ano de funcionamento, o Centro Dia da Pessoa Idosa reuniu as famílias, os amigos, os parceiros, para comemorar a alegria, a inclusão de idosos que aqui chegaram sem esperanças. O trabalho realizado com idosos é estendido às famílias, para o fortalecimento de vínculos. Eu quero completar mais, mais, 67. E viver feliz da vida, com saúde. Obrigada a você que compra a Trimania e ajuda o Centro Dia da Pessoa Idosa. Você já pensou em ter os seus produtos transportados por uma empresa que está há 20 anos no mercado? A TVR Transportes Rodoviários está com cargas fracionadas para os estados de Santa Catarina e São Paulo e cargas fechadas para todo o Brasil. A empresa conta com suporte tecnológico e uma equipe capacitada. Sua estrutura está em constante crescimento e aperfeiçoamento para cumprir a missão de entregar com qualidade, agilidade, pontualidade e segurança. TVR Transportes. Qualidade e eficiência em logística. E retornando logo após esse bate-papo com a doutora Paula Paz e a Simone Sá, que ela é especialista em harmonização facial também, a gente vai estar agora abordando outros temas. Temas como aquele que é preocupante para que todas as pessoas que começam a chegar nesse momento agora, final de ano, calor e tudo mais, quais são os cuidados que devam ser tomados com o verão? O que pode ser feito em termos de harmonização facial? Então, a gente pode fazer a maioria dos procedimentos de harmonização facial, como os preenchimentos, os fios de PDO, o RF, que é o tratamento com sangue, para rejuvenescimento. O cuidado que o paciente tem que ter é que, após o procedimento, ele não pode ficar exposto diretamente ao sol. A gente recomenda usar o filtro solar, usar chapéu, proteger pelo menos nos primeiros dias, porque a gente não pode deixar a pele marcada. Então, pode ficar um vermelhinho, algum roxinho e não pegar o sol diretamente. Mas, nessa época, o nosso consultório, ele funciona muito, porque muitas pacientes querem ficar já prontas para as festas de fim de ano e vêm fazer um preenchimento, aumentar o lábio. E isso é possível porque a gente pode modular esses sinais e diminuir a inflamação do paciente. Por exemplo, eu uso muitas técnicas que diminuem todos esses efeitos colaterais indesejados de qualquer procedimento que a gente faça. Um deles é usar cânulas, que a gente já não usa agulha, porque quando a gente está fazendo um procedimento de harmonização com agulha, a gente perfura mais os tecidos. Com cânula, a pontinha da cânula, ela é romba. Então, ela não vai machucar tanto. Se ela não ferir o paciente, não machucar, a gente vai ter menos roxinho. É claro que a gente não pode dizer assim, Menos marcas também, né? Menos marcas. Então, tudo que a gente agredir menos, com mais cuidado, mais cautela, aplicar lasers depois, a gente aplica muito laser, a gente diminui essa inflamação e diminui os cuidados pós-operatórios, porque não precisa. Então, se a gente fizer tudo com mais cuidado no consultório, a gente não precisa delegar para o nosso paciente tanto cuidado em casa. Isso facilita a vida. Porque também, se a gente deixa, inviabiliza a rotina do paciente, só a parte de ficar feliz não vai funcionar. Às vezes, vai ficar incomodado também. Poxa, eu gostaria de ir para a minha rotina normal. Era festa, tem muito evento nessa época de fim de ano, muito evento corporativo, enfim, as pessoas estão, tem um rol social maior e a gente precisa desse conforto. Então, agora eu também trouxe alguns equipamentos do congresso, a gente vai associar a ozonoterapia e outro tipo de laser também, que a gente já usava alguns, mas vieram outros. Tudo para dar maior conforto ao paciente. Então, esse conforto, para o verão, é muito tranquilo. E também tem as pessoas, que agora em janeiro, tem uns diazinhos de férias e já aproveitam para fazer um procedimento um pouco mais invasivo. Às vezes, querem um fio, um full face, que são vários procedimentos de harmonização facial. Então, essa época, ela tem as duas fatias. A fatia de a gente fazer procedimentos pequenos para não inviabilizar a rotina e a fatia de pessoas que já vai ter uns diazinhos de folga e vai investir um pouquinho mais no rosto. Para aquelas pessoas que têm talma de agulha, quais são as alternativas? Então, a gente minimiza muito isso com o uso de agulhas, porque a gente usa pomadas específicas, um aparelhinho que vibra onde vai injetar e a gente tem canetas específicas que não usam agulhas, que elas, por pressão, colocam o anestésico dentro da pele. Então, a gente tem várias maneiras de amenizar isso. E se o paciente tiver um bom conforto, bem anestesiado, ele não reclama na hora do procedimento. Então, a gente tem que fazer um conforto maior para a anestesia, que depois disso é muito, muito tranquilo. Deu para ver que você que, de repente, fica com aquelas curiosidades de como deva ser feito um procedimento como esse. a doutora Paula Paes dando aquelas dicas super importantes para que você se sinta confiante que possa estar sendo cuidado por uma profissional que tenha uma experiência, que saiba como fazer uma análise mais precisa da sua necessidade, que isso é o que eu acho que é importante, saber o que fazer para que o resultado almejado seja alcançado. É verdade. Nem sempre o que o paciente fala é o que ele quer. Às vezes, eu tenho paciente que fala assim, ah, Paula, eu quero melhorar o meu lábio, mas bem pouquinho. Daí, ela mostra uma foto de um lábio tipo Angelina Jolie. Então, a gente sabe que, assim, tem que ser com parcimônio, a gente também não pode colocar muito preenchedor na mesma consulta. Eu, particularmente, não gosto de colocar mais que duas seringas na mesma consulta, né? Porque se é um lábio muito fininho de uma paciente de 60 anos, que já está muito diminuído, uma seringa realmente é um volume pequeno. Se a gente for ver 1 ml, é uma quantidade muito pequena mesmo. Mas a gente tem que começar aos poucos. Senão, a pessoa mesmo estranha. Então, essas informações, o profissional tem que dar para o paciente, tanto para dar segurança e tanto para ele confiando para fazer. A gente diz que a paciente ela vai ficando mais empoderada. Quando coloca uma, aí eu gostei, mas eu quero mais. Então, a gente também tem que cuidar para não tornar isso para o paciente um vício. E a gente dar limites. Tem muitos lábios que a gente constrói. Eu até trouxe alguns para a gente mostrar de vários tipos de lábios, porque não são todos lábios iguais. A gente não constrói na harmonização facial, não é uma fábrica. A gente tem que usar. Tem lábio que é fino, tem lábio que é mais compridinho, tem lábio que é mais redondo, como aquele da boneca Emília. Então, tem padrões da pessoa. A gente tem que melhorar, mas manter a característica. Porque isso que é o importante. Porque quando a gente fica feliz com... Ninguém acha ruim o lábio que tinha quando 20 anos. Então, por isso que eu prezo muito por manter a característica original da pessoa. Porque a gente até apareceu na internet agora há pouco tempo uma foto essa semana que causou um burburinho, que era um preenchimento labial. e, além de um arco do cupido, que é essa voltinha lábio, mais uma aqui. Então, a gente vê assim, a gente pode esculpir, desenhar muita coisa, só que aquilo chamou a atenção para dizer o quê? A gente tem que manter a característica do paciente, a gente tem que manter a jovialidade, mas dentro de uma naturalidade. Qualquer tipo de exagero vai ficar incompatível com o belo. Então, a gente, às vezes, vê também meninas novinhas de 20 e poucos anos querendo exagerar muito no preenchimento labial. Aí chega uma hora que a gente não sabe se é uma paciente que tem 30 e está bem cuidada ou é uma que tem 20 e está exagerada. Então, a gente... Não sou contra o preenchimento labial com 20 anos, pode fazer. Só que o que eu digo é assim, que ele tem que ter parcimônia no fazer. A gente tem que... Tem que ter um limite, né? Tem que ter um limite. Ah, vamos dar um contorno, um pouquinho mais de volume para ficar um lábio bem legal. Tudo bem. Isso é muito bonito. Mas, de começar a colocar três, quatro seringas num lábio assim, a gente até pode... De muito preenchedor em uma única sessão, como a gente vê às vezes por aí, pode até causar uma flacidez nesse lábio. Então, por isso que é mais um dos motivos de colocar até duas seringas por sessão. Então, todos esses cuidados, a gente precisa ter com o paciente. O paciente não sabe disso. Quem tem que explicar tudo isso, quantas vezes for necessário, é o profissional. É isso aí. A gente dá um breve intervalo e retorna logo em seguida com a doutora Paula Paes falando mais sobre harmonização facial. E também vou fazer aquela pergunta dos procedimentos que a gente vê na internet que não deram certo, que deformaram o rosto de grandes artistas. Ela vai falar com a gente logo após os comerciais. A essência de uma empresa são as pessoas. São elas que cativam, conquistam e constroem relacionamentos. Por isso, desde 1995, atendemos na área de terceirização de serviços sempre com o mesmo compromisso e agilidade, seja em limpeza e conservação, segurança patrimonial ou serviços de apoio administrativo. Temos uma equipe dedicada e sempre pronta para lhe atender. Conte com a liderança para a terceirização de serviços na sua empresa. Liderança Serviços a serviço do seu bem-estar. Você sofre com a falta de tempo para treinar e não consegue ser consistente? Você não aguenta mais passar uma hora na academia e sempre fazer os mesmos exercícios? Sabia que ao praticar musculação, você recruta cerca de 40% a 50% das fibras musculares e com a eletroestimulação, você recruta de 70% a 80% das suas fibras musculares? E mais! Você pode ativar mais de 300 músculos em apenas 20 minutos e que nesses 20 minutos equivalem a mais de 3 horas de treinamento. Tudo isso utilizando a eletroestimulação muscular da Emotion. Aqui, você otimiza seu tempo e usa a tecnologia a seu favor e ainda pode fazer os exercícios no conforto do seu lar. Para mais informações, entre em contato pelo Instagram ou através do WhatsApp. E retornando após os nossos comerciais, vamos fazer aquela pergunta para a doutora Paula Paz sobre aqueles procedimentos que a gente vê na internet, principalmente de artistas famosos que foram fazendo tratamentos faciais, foram fazendo cirurgias plásticas, foram fazendo preenchimentos, foram fazendo tudo que podia e acabaram deformando seus rostos, né? Ficando... Acabaram ficando feios. É verdade. Esse tipo de tratamento hoje já é muito difícil a gente ver. Porque a gente via preenchimentos em locais diferentes do que se pratica hoje na harmonização facial. antes fazia os preenchimentos nas áreas que tinha arruga. Por exemplo, fazia só no bigode chinês e aquilo ia colocando cada vez mais material, material e muitas vezes materiais permanentes. Que não como o ácido alurônico que a gente usa hoje, que é reabsorvido, tem um tempo no organismo, ele estimula colágeno. E esses materiais permanentes, quando colocam uma camada, daqui a pouco está sentindo flacidez de novo. E não tratava a flacidez da pele. Então, aquilo ali ia ficando com o rosto redondo. A gente diz que era como se fosse um balãozinho e inflando o rosto. A gente via realmente que como vai ficando flácido para encher, tem que ir colocando material. E chega numa hora que não tinha mais o que fazer. Então, hoje não. Eu vou te dar um exemplo. Como eu usei aqui do bigode chinês... Ele é irreversível esse material que você coloca? Não. O ácido alurônico... O outro produto que ele colocou. O metacrio que se usava muito, ele é um material permanente. Tanto que pacientes que têm metacrio, a gente não pode aplicar mais nada na área. Por quê? Porque pode fazer um biofilme bacteriano do... Se a gente tocar nesse material, onde está encapsulado no organismo, e pode fazer uma inflamação. Então, a gente vê que esse tipo de material, tem alguns artistas que tiveram problemas. problemas, né? Eu tenho pacientes que já tem mais de 20 anos que depois do tempo que colocou, ele veio trazer problema. Então, assim, uma coisa que eu cuido muito e eu pergunto para os pacientes na nossa anamnésia, tem material preenchedor permanente? Porque isso aí não é só uma questão de estética, é uma questão de saúde. Saúde também, né? A gente precisa localizar esse material para ver que tratamento vai ser indicado. Nem sempre vai ser um preenchimento. E voltando à pergunta de o que fazer para não deformar, né? Então, hoje a gente em vez de aplicar nessa região do suco nasogêniano, a gente tenta colocar esse tecido que foi caindo, a gente coloca para trás. Então, a gente preenche na região da maxila, na região de ângulo de mandíbula, trazendo esse tecido da face para uma parte mais posterior. Então, se a gente não tiver tanta flacidez aqui, a gente consegue um resultado melhor sem colocar muita quantidade de material no suco nasogêniano e evitar uma possível deformação. Então, a gente tem mais segurança porque a técnica evoluiu muito. E outra técnica que a gente tem que associar na harmonização é tratar a flacidez facial. Por quê? Se uma paciente faz preenchimento e não trata a flacidez, daqui a pouco vai cair numa proporção que ela não quer. E essa área de mandíbula é o resultado disso tudo. porque vai caindo e a gravidade vai puxando junto. Então, a gente perde colágeno e a gravidade não perdoa. Então, a gente vai reconstruindo essas áreas, vai bioestimulando, vai trazendo mais colágeno, deixando a pele numa robustez melhor para conseguir sustentar o rosto. e uma outra alternativa para pacientes que já tem o rosto muito redondinho, a gente também não pode preencher muito, não. Porque se preenche muito, vai ficar mais cheio. Vai ficar mais cheio. Então, assim, tem-se a cirurgia de bichectomia que ainda é bastante utilizada, né? E, para quem não quer fazer um procedimento cirúrgico, tem o emagrecimento facial. Emagrecimento facial. É esse que é o grande processo hoje do momento que as pessoas estão perguntando como fazer, né? E como chegar a esse resultado, né? Então, e assim, às vezes a gente é paciente magrinha, tudo magrinho e acabam falando que eu queria um rosto mais contornado. Aí, tu imagina, um paciente que já tem o rosto redondo, quanto material, quanto ácido alurônico a gente teria para deixar ele mais quadradinho, com ângulos mais marcados, né? Então, o emagrecimento facial a gente injeta, o ácido dexicólico, que a gente já tem essa substância, é uma enzima hepática, né? Então, essa enzima a gente coloca nessa região aqui, submandibular, para diminuir a papadinha e também é injetado nas laterais do rosto, onde a gente tem mais compartimento de gordura para afinar as regiões que a gente precisa. E qual é o efeito que esse ácido causa ao ser colocado em contato com com o tecido adiposo, ele vai queimar esse tecido adiposo, né? Ele vai destruir essas células e vai ser excretado na corrente linfática normal e a gente vai tendo um efeito mais marcado dessas células de gordura. Então, assim, ele é um procedimento que normalmente a gente faz mais de uma sessão, né? Normalmente faz duas, três sessões, né? E já vai ver um resultado bem legal, um rosto marcado e aí sim pode, posteriormente, associar um ácido alurônico em alguma área que precise valorizar um pouco mais. Aí, se puder ter agora informações super importantes que a doutora Paula Paes passou para a gente sobre os possíveis tratamentos de harmonização facial que você possa estar fazendo através de um profissional que, com certeza, saiba o que é necessário para você e como dar a devida atenção, né? Para que você saia satisfeito e não venha acabar passando, porque muitos artistas e muitas pessoas passaram por isso, por falta de orientação, deixaram sendo levados pela sua vontade e acabaram sendo prejudicados pelo excesso de tratamento, né? Excesso de compostos colocados dentro do seu organismo, do seu corpo, que acaba sendo prejudicial para a saúde e para a questão estética também. Isso. E a gente tem que ver que a harmonização facial, ela ajuda muito os pacientes, mas ela não resolve tudo. Então, a gente também faz parte do nosso diagnóstico, ver o que o paciente está se queixando, o que ele precisa e muitas vezes o tratamento não é a harmonização facial, né? Às vezes é o sorriso, às vezes é caso de cirurgia plástica, então a gente tem que traduzir sempre muito bem essa expectativa do paciente e analisar com todos os nossos artifícios, com todas as nossas técnicas para traçar o melhor tratamento para o paciente. Às vezes a pessoa chega lá achando que o seu rosto tem algum formato que não lhe agrada e acha que a harmonização facial seja a solução e talvez seja a questão da arcada dentária que possa ser com má formação que acabe deformando também a questão estética do rosto, né? Isso. A gente não pode esquecer que nós somos dentistas, né? E a nossa formação inicial, a gente tinha um foco muito grande no dente hoje e não mais só no dente mas toda essa carga que a gente tem de muitos anos vem junto na harmonização facial e isso nos ajuda muito porque às vezes a gente vê essa paciente com a dimensão vertical diminuída, Que é essa altura do nariz até o queixo e a gente vê que tem inúmeras causas. Pode o dente ter desgastado ao longo do tempo, a gente pode ter tido uma perda de dentes e a pessoa mastiga mais de um lado do que o outro em torta. O que a gente vê na face? Que tem muito mais rugas de um lado do que do outro. Daí a gente começa a pesquisar, olha a mordida, então todo esse tipo de análise a gente vai fazer independente do tratamento. Às vezes é uma paciente que, ah, o meu sorriso é torto. Em repouso o sorriso não é torto, mas falando é. Então o que a gente vai corrigir? A gente tem que ver a causa disso na mordida. E às vezes até cacoetes do paciente. Às vezes tem paciente que tem algum tipo de cacoete com a boca e aí tem um maior uso da musculatura. A gente sabe que o ácido alurônico vai durar menos tempo ou a gente tem que paralisar com uma toxina botulínica essa musculatura para ter um resultado mais duradouro. Então a análise da mastigação, do sorriso e do posicionamento oclusal, que é a relação dos dentes, ela é fundamental para o sucesso de um tratamento de harmonização facial. E o nosso próximo programa vamos abordar temas voltados a tratamentos para o homem. O que pode ser feito e o que não pode? Está imperdível. Vocês vão se surpreender com o rol de tratamentos que os homens têm procurado hoje e que tem uma eficácia muito grande. Então, a gente vai ficando por aqui, agradecendo a sua audiência e contando com você no nosso próximo programa domingo que vem às 10 horas da manhã aqui na TVBV. Música